Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for, meu povo aqui do canal, vamos lá pra mais um banco, só que essa aqui não é um banco, é aquela famosa cadeira Krat, né, eu vi aí no, em alguns vídeos no YouTube, principalmente no da Carla Amadori, né, de core, então, a gente não cria nada, só copia, então bora lá, eu cortei aqui, cortei aqui 10 madeiras, né, 5, 5, todas com 45 cm, e essas madeiras tem 12 cm de largura, mas você pode fazer com 14, com 10, que também dá certo, fica bonito, aí eu cortei aqui duas com 60 cm, 60 cm por 12, né, de largura, duas de 60 cm por 7,5 de largura, né, 7,5, duas de 60 cm por 7,5, aí mais duas, também tem 7,5, essas daqui tem 49 cm, duas com 49 cm de 60 cm por 7,5 de largura, e mais duas de 45 cm por 7 de largura, opa, é 7 de largura, então tá aí, essa vai ser a nossa cadeira Krat. Então meu povo, é, 3 peças de 45 cm, e duas de 49 cm, vamos aí pra montagem, desta forma aí, vai ficar o espaço mesmo, mas qualquer coisa, depois eu coloco um aqui no meio, se ficar um espaço muito grande. Então meu povo, este aqui será o assento, né, duas madeirinhas de 50 cm, uma, duas, três, quatro, quatro, de 45 cm, não importa a largura, né, essas aqui tem 14 cm, não, 12 cm, e essa aqui tem 7 cm, daí, vamos para o próximo, essa daqui tem 45 cm, duas madeirinhas de 45 cm, por 3 de 45 cm, 12 de largura, daí, essas daqui tem 45 cm, e essas 60 cm, dois quadros, vai ficar desta forma, uma você prega por baixo, e a outra você prega por cima, e tá aí, aqui, um, dois, esse aqui é o encosto, e este é o assento, esse aqui, que forma a letra H, vão ser os pés, né, então eu vou pegar aqueles dois ali, vou colocar um assim, e o encosto, acompanha aí que nós vamos terminar essa cadeira Krat, simples, fácil, para me deixar aqui na minha garagem. Tchau, tchau, tchau. Tá aí, meu povo, terminada a cadeira Krat, escondi os parafusos aí, esse aqui eu fiz furos errados, ó, eu fiz dois lados iguais, só que tem que ser um virado para cá, e outro virado para cá, né, esse aqui eu tinha furado, igual aquele lá, só que aí, botei duas cavilhas aqui, duas cavilhas lá, e fiz os furos de novo, né, tapei aí com, é, serragem e cola, passei uma mão de seladora, lixei, vai ficar bem lisinho, outra mão de seladora, tá só na seladora, a famosa cadeira Krat, então é isso aí o vídeo de hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for, é, inscreva-se aqui, aqui, desse lado, ou desse, é, assine o sininho de notificação, deixe seu comentário, né, seu like, seu dislike, e muito obrigado por assistir mais este vídeo.